E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonchi, aqui é o curso de guitarra online. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Por que que muita gente se embanana todo na hora de estudar guitarra? É simples de responder isso daí, mas eu sei que muita gente já passou pela mão de vários professores, de várias escolas, de vários métodos e continua nadando parado. Fica parado no lugar, não sai, não vai pra frente, não desenvolve. Desenvolve. Por quê? Porque tem algo que tá falhando no caminho. E o que que tá falhando no caminho? É a maneira de absorver as coisas. Hoje, mais do que nunca, vivemos um período de vasta informação, né? Então, por exemplo, eu já te peço aqui, pessoal que não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, tá legal? E também conhece o curso de guitarra online, que aí eu vou te responder mais coisas ainda, como essa pergunta que eu fiz aqui no começo, do porquê que o pessoal fica parado no lugar. O link tá aqui na descrição, curso de guitarra online. E quem não entrar no curso de guitarra online, tá perdendo uma oportunidade de ouro por um preço de banana. É isso mesmo. É um investimento muito irrisório, tá legal? E é melhor aproveitar enquanto tá barato. Tá muito barato. Tá muito barato mesmo. Então aproveita porque depois vai ficar mais caro. Então é o seguinte, eu vou apresentar aqui um aluno meu que ele mostrou, né? Ele me mostra, ele me demonstra, ele vai demonstrar pra vocês como ele consegue obter resultados rápidos. Então é o seguinte, o que acontece é que a didática que se aplicava, que foi aplicada desde os anos 80, 90, anos 2000, ela funcionou, entre aspas, porque ela gerou muitas lacunas na cabeça dos alunos. Então acontece que o aluno, hoje ele tá perdido por conta de tanta informação. Ele tá perdido por conta de tanta didática que é voltada muito pra velocidades, né? Ou às vezes voltada muito pro lado matemático da coisa, muito no papel. Quando eu sou muito músico que sabe ler partitura, mas não toca nada, né? Infelizmente. Mas por quê? Porque não tá direcionado do jeito correto. Então o curso de guitarra online, ele direciona o aluno pra aprender e ter resultado. Eu criei a metodologia pra ter resultado no aluno. Então fica aí com o meu aluno Gleder, escuta o que ele tem pra falar e ele vai me demonstrar pra ti, não sou nem eu, é ele que vai demonstrar pra ti, por que ele tá obtendo resultado na guitarra. Então é isso daí. Fica com o Gleder, muito obrigado, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Só o seguinte, que é só uma brincadeirinha que eu fiz, não tô ganhando nada pra fazer isso, pelo contrário, tô pagando um mico porque eu prometi que ia fazer de chapéu. É uma brincadeira gostosa que a gente que faz parte desse curso aí, viramos uma família. Temos um grupo só nosso lá no WhatsApp e os alunos aí viraram uma família porque a gente troca informações, troca experiências, mas principalmente um grupo em que o Daniel tá full time e tal, o tempo o dia inteiro tá lá ensinando, ajudando, qualquer dúvida que o aluno tem aí da sua casa, assistindo os módulos, pintou uma dúvida, o Daniel tá sempre online e responde aí pra gente. Acho que esse é o grande diferencial dos cursos que vocês veem online aí, que tem um milhão na internet, mas infelizmente a grande maioria, não só é online como em DVDs, você tem o curso lá gravado, fixo, né? Em que você assiste e se pintou alguma dúvida, infelizmente não tem ninguém pra te ajudar. No máximo você vai mandar um e-mail pra alguém e depois de um bom tempo vão te responder. Não, nesse aí não, no curso do Daniel, ele tá 100% online aí. Quero dizer também, mas assim, a mensagem principal que eu quero dizer, eu, por muito tempo eu quis ser o malandrão, né? Como a forma que eu falo brincando, né? O malandrão da guitarra, ou seja, o cara que quer aprender guitarra de graça. O cara que olha os vídeos na internet, no YouTube principalmente, e acha que não precisa, ele é o malandrão, ele não precisa, o bobo tá pagando dinheiro pra fazer um curso e ele malandrão tá fazendo de graça. Só que tem uma coisa, ele talvez não esteja gastando dinheiro, mas ele tá gastando a coisa mais preciosa que a gente tem aí na vida, né? Que é o tempo. Eu perdi muito tempo com isso, com essa prática aí, e não evoluí nada. Eu, em alguns meses de aula que eu tive com o Daniel, isso, eu já falei isso pra ele, sou muito grato, eu evoluí, coisa que em um ano eu não aprendi, eu aprendi em menos de três meses com ele. A visão do braço, a visão de desenvolver notas, enfim, isso aí ele pode explicar melhor. Mas eu, basicamente, o que eu quero dizer é isso, que esse custo aí, que hoje que ele cobra, é um custo, assim, irrisório, perto daquilo que o curso vai te entregar, que é o quê? Você tocar guitarra. O meu objetivo, que eu acredito que seja a maioria do objetivo das pessoas, é tocar aquelas músicas que eu gosto. E isso o curso atende. E isso o curso faz você desenvolver, tocar suas músicas. Quando eu falo tocar suas músicas, é tocar suas músicas completas. Não só os acordes, a base, como o solo também. Claro que no começo pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade nos solos, mas aí é que entra o Daniel pra fazer todo o suporte, te ensinar o passo a passo. Ele grava vídeos, você passa a música que você quer pra ele. Ele não vai te pegar a música e te falar, olha, solo assim. Não. Ele vai te pegar a base do conhecimento que você tá aprendendo nos módulos, e vai falar, olha, o caminho das pedras pra você tirar esse solo, porque isso é o que dá mais prazer. Você mesmo vai tirar o solo. O caminho é esse aqui. Ele é que vai te orientar. Ele é que vai pegar na sua mão e falar, vamos chegar ali naquele teu objetivo. Então, basicamente, o que eu quero dizer é isso. Deixa de ser um malandrão da internet, pra ser um malandrão do aprendizado, de realmente tocar a guitarra e atingir aquele teu objetivo, que é tocar as músicas que você gosta, assim como eu tenho conseguido. Tá certo? Valeu, um abração. É isso aí.